Olá pessoal, estou aqui no sítio Vázio do Marinho, na segunda festa do leite aqui, onde o nosso organizador aqui, Doca Morador, é o baluarte aqui da festa. Temos aqui a nossa prefeita aqui de Ouro Branco, que se faz presente aqui na festa, e os demais produtores aqui, com suas vacas aqui, com alta lactação aqui, viu? É um exemplo aqui no município de Ouro Branco, que é vizinho, onde eu moro em Itaíba, não ter festa do leite, que já foi uma das pioneiras Itaíba em festa de leite, mas está sendo representada aqui vaca com 60 kg de leite aqui no município de Ouro Branco. Isso chama a atenção de produtores para na próxima festa se fazer presente aqui em Ouro Branco, aqui no sítio Vázio do Marinho, para a gente prestigiar aqui a festa do nosso amigo Doca, Morador. Aqui é uma das incentivadoras aqui da festa, a prefeita, que patrocinou aqui a festa, onde tem um patrocínio também da nossa, na Tuvilha aqui, se faz presente aqui na festa do nosso amigo Doca. E vamos, e outros patrocínios, Banco do Brasil, Casa da Ordem, aqui também se faz presente. Aqui são os prêmios, é Doca? Aqui vai ser... Não, balde ali, balde lá e... É os baldes aqui... É, e o cheque é... Ali é um cheque de 100 reais, outro de 500 reais, um de mil... Dois mil... Dois mil... Exatamente, mil e quinhentos e mil. Dois mil. Já é uma grande coisa aqui, os demais, o resto é troféus. Aqui são os troféus que vai ser... É, aqui são os patrocínios, né, Binho... É, que vocês vão vendo, eu não vou dizer o nome, para não fazer propaganda aqui do povo. Aí, vocês vão ler aqui os patrocinadores, que é mais patrocínio. Vamos ao leite do gado. Aqui vocês verem, que é um sítio, mas com uma potência grande. Porque são poucas vacas, agora com leite muito aqui, viu? Com muito leite, aqui é uma novilha, ó. Novilha boneca com 28, 30 quilos. Aí, aí, vaqueiro. Primeira. Aqui. Botando novilha com 33. A gente vai chegando ao gado com mais leite, 30 quilos. Está vendo aqui, ó? Um gadinho aqui, ó. Aqui, para vocês verem, o incentivo do meu amigo, o Doca, só tem duas vacas. Mas o incentivo dele, das pessoas trazerem gado bom para aqui, já é muita coisa, o espírito de crescimento que ele tem. Boa tarde, vaqueiros. Ô, boa tarde, meu patrocinador. Primeira de luxo. Primeira de luxo, tá de vácuo. Sou seu seguidor, viu, meu patrocinador. Obrigado, vaqueiro. Epa, nóis. Novilha, vaca. É, novilha. Uma novilha. Uma novilha, é. E está com muito leite também, aqui, ó. É, novinha, novinha. Bem novinha. A gente vê logo que é novinha. Bem novinha, é. Obrigado por ser inscrito no canal, Dois Roupinhas. Ô. Para o ano, estamos juntos aqui de novo. Ô, se Deus quiser. Se Deus quiser, e ele quer, né? Se Deus quiser, e ele quer. É isso aí. Aqui com 38, ó. Aqui uma girolando com muito leite, aqui, ó. E aí, vaqueiro? Uma girolando com muito leite, 45 quilos aqui, 22 na primeira hoje. E vamos chegando aqui. O que é, vaqueiro? Opa. Primeiro de luxo. Como é que vai, vaqueiro? Nós temos mais duas vacas que está dando. Primeira. 100 litros de leite. As duas aqui. Essa daqui? É. Eu já dei todos. Já dei todos. Potência. Aqui, ó. Estou dando 100 litros de leite a nossa manhã. É muito leite, muito leite. É muito leite. Ó, ano no vídeo aqui também, ó. Aqui, 53, ó. 25, vai subir. A de hoje vai subir. Vai para 120 mesmo, ano no vídeo aqui, ó. O ano no vídeo com muito leite aqui também, ó. 59, 61, o meu amigo Célio, 61, a tendência é subir. Aqui outra. Aqui a nuvelhinha, aquela que está doente. Ela adoeceu, a nuvelhinha, aquela que está lá no canto, viu? Aqui outra vaca com muito leite, ó. Aqui a nuvelha, aquela de lá, aquela do canto de lá, é essa nuvelha aqui. E a que está dando 61 litros, é essa aqui. É, justamente essa. Outra nuvelha aqui com muito leite aqui, ó. Uma vaca. Uma nuvelhinha. Com 30, 612. E a vaca com 54,892. E é justamente essa vaca aqui, viu? Bom, pessoal, vocês estão vendo o gás aqui, estão convidados, o povo da região aqui. De Ouro Branco, maravilha, que eu não vi ninguém de maravilha, que eu tive na festa de maravilha. Eu tive lá, mas não estou vendo nenhum representante do município de maravilha aqui em Ouro Branco. O pessoal de Itaíba se faça presente aqui na próxima festa. Também aqui nós temos curna aqui com uma produção de leite muito boa. e sinto vizinhos aqui próximo às furnas, venham prestigiar a festa de leite. Que eu, pra mim, é uma das festas mais... Quando se organiza, e é organizada como essa aqui, uma das melhores festas. Eu prefiro vir uma festa do leite do que uma vaquejada. Porque aqui você vê as melhores vacas do município. Se encontra aqui no Vilha, a interação que a gente faz, as amizades que a gente faz. Não tem dinheiro que pague uma vaca, aliás, uma festa dessa, não. Aqui, estou chegando aqui na reunião de amigos aqui, ó. Onde se faz presente aqui o pessoal. Aqui meu amigo Tiago Pichilá, aqui. Alô... Aqui, até o copo, arruma o... Vem, irmão Pichilá. Aqui. Fala Beto, aqui o pessoal, aqui de Águas Belas. Fazer um convite também o povo de Águas Belas pra vir a festa aqui para o ano. Estamos aí presentes, se Deus quiser, nosso Senhor Jesus permitir, viu? Se Deus quiser. Meu amigo Ricardo da Neto Vila, ó aqui, seu representante aqui, ó. Aqui meu amigo doutor Juan, primeira de luxo, aqui, potência forte também aqui. É o Cícero Julião. Aqui meu amigo Beto. Aí é quem come tudo, viu? Aqui, deixa quieto. Deixa quieto. É o meu amigo Ricardo. Inclusive fez o patrocínio aqui da Natu Vila. Me faz presente aqui a Natu Vila na festa do leite do nosso amigo aqui. Boa tarde, prefeita. Boa tarde. O que acha da festa no seu município? Estamos aqui, né? Segundo torneio leiteiro, organizado por nosso amigo aqui, Doca Moragô. E quero dizer que apoio, incentivo, né? Para que nossos produtores também tenham esse incentivo, esse apoio. Com certeza absoluta. Porque o que nós temos aqui... Isso. E até porque a gente está vendo que é um exemplo, né? Tantos animais aqui, de grande porte, né? Que estão com uma produção boa, né? Mais do que boa, digamos assim. Muito boa. Excelente. Então, nós temos que incentivar. Incentivar para que os nossos... Os criadores do nosso município também se espelhem nos que não estão aqui, né? Temos alguns de fora, do meninzalho de Pernambuco, né? Exatamente. Que realmente tem umas vacas, né? Muito boa. E a economia daqui da nossa região é leite, não é isso? É isso. Eu estava falando aqui com o Joice e o Josimar, que o Josimar é velhador. Joice e o Josimar, você está louco. Isso, valeu, Josimar. Eu estou aqui no carro, é fio de dólar para também incentivar o nosso município. É, com certeza. E aí nós já estávamos falando, o que é o Josimar, deixado para o nosso município. Isso. Para quê? Para incentivar nossos produtores, né? A aumentar, né? A poder produzir mais ainda, trabalhar, né? E também trazer alguns técnicos que possam ajudá-los, né? Explicando melhor como cuidar, como tratar, como fazer para que elas sejam medicadas. A produção possível. Faça um chamado aos produtores para na próxima festa se fazer presente aqui. Sim. E estamos convidando, né, Doca? Doca é o organizador, é o pioneiro, né? Doca é gente cara. Sim. Então é ele que está fazendo esse segundo torneio leiteiro aqui. Inscrito no canal do Oswalpinto, viu, Doca? Exatamente. Então, com certeza, já estávamos falando com ele que Célio vai fazer um dele em novembro, né? Isso. Lá em Pernambuco. E aí, assim que terminar o torneio leiteiro de Célio, a gente já inicia aqui pensando no próximo torneio leiteiro. Lá no próximo, Clever. É o torneio de organização do Doca Maratouro. Prefeita, foi um prazer. Com o meu apoio. E estamos sempre a apoiar e incentivar os nossos produtores rurais. E peça para se inscrever no canal do Oswalpinto. Se inscrevam no canal do Oswalpinto. Para ver, é bom. Um abraço a vocês aí. Um abraço a todos os vídeos. É isso aí, pessoal. Aqui, o que move a nossa região é leite. Então, se você tem vaca, venha para cá para a festa do leite. Doutor, quer dar uma palhinha rocha aí? Meu amigo, brigadão pela participação sua aqui na nossa festa. E graças a Deus, ano que vem. Se Deus quiser, estamos juntos aqui. Parabenizar todos os produtores que aqui se encontram. Sem eles aqui não existirem. Quem está de parabéns são eles, porque na verdade trouxeram vaca com qualidade aqui. Tem vaca com qualidade, vaca com... É aquilo que a gente está dizendo. Vaca de 60 quilos de leite tem respeito. Tem que ter respeito, porque são poucas na região. E tem gente que bota um curral todo com vaca de 60, que não se procede, não tem como, né? Não existe, não existe. Porque numa festa dessa aqui, só tem duas aqui, parecido com 60 quilos de leite. Acima de 60. Quer dizer, que prova que a gente está melhorando, mas não é assim, então, de repente. Mas o caminho é esse, está melhorando, está se dedicando, principalmente dedicação. E vaca de leite eu comparo com menino novo. Tem que ter atenção dobrada. É verdade. É uma criança, você tem que estar dedicado. É perfeito. Valeu, pessoal. Com certeza, estamos juntos aqui, viu? Valeu, vaqueiro. Valeu, bora. Bom, pessoal, aqui está mostrado o gado. Está feito o vídeo. E aqui, é como o veterinário disse ali, tem que estar dedicado 24 horas. Vaca de leite precisa disso. Está entendendo? Precisa de dedicação, olha aqui. É porque está deitado, agora é a roxa aqui, viu? O que precisa mesmo na nossa região aqui é incentivo. É ter um incentivo para os pequenos produtores terem acesso à inseminação para cada vez ir melhorando geneticamente o rebanho, senão não funciona. Bom, pessoal, aqui eu encerro o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha. Façam seus comentários. Um abraço aos amantes do leite. Então, fique com Deus que a gente fica com ele por aqui.